Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 23 de dezembro de 2022, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. O Zelensky retornou da viagem dele aos Estados Unidos. Ele chegou a passar também na Polônia ontem, teve um encontro com o Andrés Duda, que é o presidente polonês, e já está em Kiev, já novamente já fez um pronunciamento hoje cedo. Duas explosões de carro aconteceram entre ontem e hoje pela manhã, uma em Karhovka, aqui próximo de Herson, e outra em Melitopol, e nas duas, alguns colaboradores russos foram eliminados nessas explosões. Aqui em Melitopol, parece que foram dois agentes do FSB. Além disso, as informações sobre o ferimento do Rigozim, lembra que a gente falou que o Rigozim foi atingido na festa de aniversário dele, aqui em Donetsk, anteontem, né? Parece que os ferimentos são mais sérios do que se imaginava inicialmente. Ele tinha sido mandado para um hospital aqui em Rostov-Ondon, que é uma cidade, aqui, essa cidade aqui, que é uma cidade grande russa por aqui, mas o hospital se sentiu não capacitado a corrigir o problema, mandou ele para Moscou, parece que o caso é sério e ele corre risco de vida. Ou seja, ainda podemos ter um final feliz para essa história toda, né? Os russos tomaram Andrívica, aqui ao sul de Barmut, e os ucranianos avançaram mais ao leste de Barmut, expulsando os russos por mais algumas centenas de metros dali, né? Ou seja, houve essas duas mudanças. O fora isso, não teve grandes mudanças na linha de frente. O Putin fez um pronunciamento ontem em que ele chamou a guerra de guerra. Sim, mas lembra? O próprio Putin tinha assinado uma lei dizendo que não podia chamar a guerra de guerra, tinha que chamar de Operação Militar Especial e coisa e tal, né? E quem chamasse de guerra ia ser condenado e coisa e tal, ia ser perseguido. E, de fato, o próprio Putin chamou de guerra, e aí um deputado lá de São Petersburgo deu entrada com uma queixa crime contra o Putin, porque ele chamou a guerra de guerra, né? Afinal, ele está desobedecendo a própria lei. Vamos entender esses assuntos e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Alisson Weiss. Feliz Natal a todos e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, só pra gente concluir o assunto da viagem dos Zelensky, ele, no dia 21, a gente falou em detalhes ontem, né? Que ele esteve lá nos Estados Unidos, falou na Câmara, falou com o Biden, sucesso completo a viagem dele. Na volta, ele passou pela Polônia, em Resov, e ali ele se encontrou com o presidente polonês também, o Andrzej Duda, e teve uma conversa de duas horas com ele, coisa e tal. Então, mais um encontro aí dessa agenda dele, do Zelensky Internacional, né? Mas de lá, ele voltou pra Kiev, e hoje cedo, ele já fez um pronunciamento em Kiev, dizendo que já está de volta, operando normalmente lá na cidade, né? Esse aqui é o pronunciamento dele agora cedo, dizendo que está tudo bem, coisa e tal, e ele já está trabalhando de novo em função da vitória. E, bom, depois da viagem dele, saiu uma reportagem aqui na BBC, explicando exatamente como foi o deslocamento, então não restou dúvida nenhuma, né? Lembra que havia uma questão aqui, se ele tinha ido, de fato, a partir da Polônia direto para os Estados Unidos, se ele tinha ido via Kiev para a Turquia, e da Turquia para os Estados Unidos, para evitar, para despistar, né? Um eventual avião russo que tentasse atingir o avião dele. A questão é, ele foi para a Polônia mesmo, né? A dúvida que a gente tinha é a seguinte, no dia 20, pela manhã, ele estava em Barmut, né? Então, ele saiu de Barmut no dia 20 de manhã, e teria que chegar no dia 21 nos Estados Unidos. Aí, ou seja, essa distância aqui, até a cidade de Herzog, aqui na Polônia, né? É uma distância grande, que seria a base que ele poderia sair daqui direto para os Estados Unidos, né? Então, muita gente especulou que, ao contrário, ele teria vindo aqui de Barmut até Kiev, de Kiev para a Turquia, de avião já, e da Turquia para lá. Seria um trajeto mais curto para isso. E, de fato, dois aviões turcos que estavam em Kiev levantaram voo em direção à Turquia, então, poderia ser uma opção também, né? Mas, não, foi confirmado que, de fato, ele saiu de Barmut, pegou um trem direto para Herzog, e, provavelmente, um trem próprio para isso, né? Que foi direto, e daí ele descansou no trem, se preparou no trem, e lá ele pegou o avião para os Estados Unidos. Já pegou o avião dos americanos, né? E também teve, junto com esse avião presidencial americano, um avião espião da OTAN e um jato F-15, que acompanharam o avião dele, né? Para dar segurança e coisa e tal. Então, mas não teve problema nenhum, ele chegou bem em Washington, né? Fez todo, cumpriu todos os compromissos, voltou também, voltou pelo mesmo trajeto. Voltou no avião presidencial americano até Herzog, na Polônia, que foi onde ele teve o encontro com o presidente polonês, e dali de trem para a Ucrânia hoje cedo. Tem até fotos aqui que mostram um trem com as cores ucranianas, então, provavelmente, foi um trem ucraniano que levou ele até a Polônia. Essa foto aqui foi tirada na Polônia antes de ele embarcar no avião americano. Só para esclarecer esse ponto que ficou em dúvida aí, como é que ele teria ido lá para os Estados Unidos, né? Bom, uma explosão aconteceu no distrito de Liubimivica, próximo a Karhovka, que é uma cidade próxima a Herzog, né? Dá para ver aqui, ó. Liubimivica é essa cidadezinha aqui que fica do lado de Karhovka e que fica bem próximo a Herzog, mas aqui, nessa cidade, o colaborador russo Andriy Stepa, que era, em tese, o prefeito lá dessa cidadezinha, indicado pelos russos ali, né? Não é prefeito de verdade porque não teve eleição, não teve nada. Foram os russos que botaram ele lá. E quando o gato especial de Herzog colocou esse post aqui, não havia certeza ainda se era ele que tinha empacotado nesse ataque, mas agora a gente já tem a confirmação que sim, a imprensa russa já confirmou que o Andri Stepa se foi, né? Menos um para incomodar isso daí. Então, um ataque lá, um ataque por partizãos, né? Ou por forças especiais do exército ucraniano, né? E não foi o único, não. Aquele lá foi ontem. Esse aqui foi hoje cedo, em Melitopol, tá? Em Melitopol explodiu um carro que haviam dois oficiais do FSB trabalhando ali, né? Então, aqui tem a coisa de acordo com a informação preliminar. O carro explodiu ali próximo do Gork Park e coisa e tal. E parece que a informação é que são dois oficiais do FSB russos que estavam atuando lá. E aparentemente os dois morreram também. Ainda não há confirmação neste caso, mas tudo indica que sim, né? Dá pra ver que foi uma explosão muito similar à outra lá. Provavelmente, novamente, partizãos ucranianos ou serviço secreto ucraniano, né? E aqui é uma atualização do gato especial de Herson sobre a condição do Rogozin. Lembra? O Rogozin era o antigo chefe da Roscosmos, né? Que é a NASA da Rússia, né? A agência espacial da Rússia. E ele saiu de lá, não é mais presidente de lá e estava ajudando o esforço de guerra russo na região de Donetsk, né? Era um alto cargo lá dentro do, entre aspas, governo da, entre aspas, república separatista de Donetsk. E a gente contou essa história ontem, ele estava comemorando o aniversário num restaurante da cidade. Os ucranianos ficaram sabendo, bombardearam o restaurante, teve vários feridos, vários mortos, e ele tinha sido apenas ferido, né? Mas agora a gente tem a informação de que a condição dele é muito mais severa do que se achava inicialmente. Ele tentou ser atendido em Donetsk, depois em Rostov, que é aqui na Rússia, né? Donetsk é aqui, é onde aconteceu o ataque, aí tentaram atender ele no próprio hospital de lá, não conseguiram. Mandaram ele pra Rostov, que é uma cidade maior aqui, em solo russo, mas em Rostov também os médicos não se sentiram capacitados de resolver o problema dele, deve ser um problema sério. Será que deu septicemia? Será que teve inflamação no intestino, quando rompe o intestino? Não sei, então temos informação. Sabemos que é um caso muito mais sério do que a princípio se imaginava, né? Lembrando, foi um ferimento na região da bunda dele, né? Como diz o pessoal lá, abaixo das costas, né? Só que a gente não sabe o tamanho, pode ter sido um ferimento grande, pode ter atingido o intestino dele, pode ser algo realmente complexo. Enfim, o fato é que a situação dele tá mais séria do que se imaginava, e ele foi enviado pra Moscou pra ver se os médicos aqui em Moscou conseguem dar jeito nele. Ótima notícia, tomara, estamos torcendo pelo ferimento, tomara que a septicemia ganhe essa parada. Bom, mas não são só boas notícias que a gente tem lá da região ocupada, os russos conseguiram tomar Andrivica próximo a Barmut, né? Andrivica é uma cidadezinha muito pequenininha, um vilarejo muito pequeno, mal dá pra ver aqui no mapa, mas é mais um avanço, né? Aqui, ó, lembra que os russos tomaram Osaria Nivica há um tempo atrás, ainda tá em batalha isso daqui, tá? Os ucranianos tão tentando tirar os russos daqui, não tá assim totalmente conquistado, não, né? Depois estavam atacando o curdio Nivica, e agora parece tomaram Andrivica, que é uma vila, né? Uma rua que tem aqui, ó, que tem algumas casas aqui. Parece que tem foto dos russos já dentro da cidade de Andrivica, então, em princípio, eles tomaram Andrivica, né? E a ideia aqui, vocês sabem, a gente já falou isso várias vezes, os russos tão tentando tomar essas cidades ao sul aqui pra conseguir um vetor de ataque diferente em Barmut, porque eles já tão há semanas e semanas tentando atacar por Optini, por Rivanhard, pelo leste aqui, e não conseguem avançar. Então, a ideia deles é justamente vir aqui por trás, e não conseguem avançar por quê? Porque quando eles tentam avançar por aqui, os ucranianos fazem operações no flanco deles aqui, e impedem que eles desenvolvam essa operação. Então, a ideia deles era ocupar essas tropas ucranianas aqui, né, tomando essas cidades, pra evitar que elas estejam disponíveis pra impedir o ataque de cá. Ainda falta muito pra conseguirem isso, pra conseguir atacar por aqui, ou então, pelo menos, ocupar as tropas ucranianas aqui, né? Falta muito ainda, mas é mais um passo, não deixa de ser preocupante. Não é algo estratégico, algo que mude fundamentalmente a coisa, mas é mais um avançozinho pequeno deles ali, né? Outra coisa que houve, estão havendo muitas batalhas aqui na região leste de Barmut, a gente falou que recentemente os ucranianos expulsaram os russos totalmente da área residencial, mas tem essa área industrial aqui que ainda está em disputa, né? Essa área industrial tá cheia de russos aqui, parece que os ucranianos conseguiram empurrar os russos algumas centenas de metros mais pra lá. É o que tá mostrando aqui o Tendar, né? Explicando aqui, esse aqui é justamente o vídeo naquela região, e aqui ele mostra, né, os lugares que foram atacados pelos ucranianos, os ucranianos destruíram completamente aqui, os lugares que estavam sendo usados pelos russos nessa região industrial aqui, né? Essa região industrial aqui, é importante notar que ela ainda não está controlada pelos ucranianos, tá? É a região aberta, isso daqui tem batalha o tempo todo, mas mostra claramente que, primeiro que os ucranianos tiraram os russos da região residencial totalmente, e estão batalhando aqui nessa região industrial, aparentemente os russos estão só nesse nível aqui, ou seja, já afastaram isso tudo aqui, esses vários prédios aqui já foram retomados pelas tropas ucranianas, não estão consolidados ainda, mas já foram retomados, né? Isso tem sido, basicamente, o que acontece em Barmut já há vários meses, a gente vê os russos, às vezes, avançando um pouquinho, eles demoram, vão avançando de pouquinho em pouquinho, um detalhezinho, de repente os ucranianos fazem uma contra-ofensiva, um contra-ataque grande, e retornam os russos várias centenas de metros para trás, e acabam gerando enormes perdas aí para os russos, né? Então, excelente essa notícia aqui, né? Para isso, não teve nenhuma grande alteração na linha de frente, a gente vai dar uma repassada por ela novamente daqui a pouquinho, mas não teve grandes alterações, surgiram algumas notícias, algumas imagens dos ucranianos atingindo um conjunto de tanques de combustível em Oriol, na Rússia, isso já faz um tempo, já faz mais de mês, foi no dia 16 do 11, a gente noticiou isso daqui, esses tanques pegando fogo aqui, tá vendo como eles ficaram danificados aqui, pegaram fogo realmente, e agora a gente viu como que os ucranianos fizeram esse ataque, né? Usaram drones, usaram... Oriol é bem aqui no norte, é bem distante da fronteira não se sabe se os drones saíram da área ucraniana para chegar até lá, ou se alguém entrou com um drone no território russo e lançou o drone a partir dali, mas o fato é que eles usaram exatamente drones para atingir esses tanques de combustível nessa região, e lógico, a ideia aqui é impedir o avanço russo, dificultar a logística de combustíveis russos. O Tendar tá lembrando aqui algo que a gente já falou, né? Essa região toda aqui na fronteira entre Belarus e a Ucrânia é um pântano, é uma região pantanosa, né? E mesmo no inverno, mesmo que tenha algum congelamento, não é suficiente para permitir um avanço de grandes proporções aqui. Tanto que, quando os russos invadiram a Ucrânia logo no início da guerra, eles usaram só esse trechinho aqui, que é um trecho bem próximo aqui, que é um trecho um pouco melhor, onde tem a usina de Chernobyl, e essa outra fronteira do lado de cá, que é uma fronteira um pouco mais seca, né? Toda essa fronteira aqui, todo esse resto aqui, é muito difícil dos russos conseguirem usar. E o curioso é o seguinte, o principal agrupamento de tropas de Belarus, né? E dos russos aqui, é em Brest, que é essa cidade aqui, ou seja, que tá bem longe no final das contas de um ponto que seria tranquilo de passagem nessa região aqui, né? Ele tá respondendo aqui, justamente o Igor Strelkov, falando que vai ser muito ruim pros russos se eles tentarem essa operação especial a partir de Bélaros aqui, em direção à Ucrânia, né? Enfim, é aquele negócio, a gente já falou sobre isso aqui, só pra reforçar que ele também tá colocando esse ponto nessa questão aqui. E se no dia 24 de fevereiro, com todo o fator surpresa, com todo o equipamento pronto pra guerra, tudo novinho, tudo zerado, os combatentes todos no melhor da forma, naquele momento eles não conseguiram ameaçar seriamente Kiev, não vai ser agora que vão conseguir alguma coisa. Os ucranianos já prepararam essa região toda aqui, né? E eu imagino também prepararam essa fronteira aqui também, que me parece mais arriscada do que o resto todo devido à condição física. Outra coisa curiosa que está acontecendo é que ontem, no dia 22, a Marinha Russa saiu em peso de dentro do porto de Sevastopol. Sevastopol fica na Crimeia e é o principal porto russo nessa região devido aos vários ataques que os ucranianos têm conseguido contra a Marinha Russa. A Marinha Russa praticamente se escondeu dentro de Sevastopol. Ela não tem saído para o Mar Negro para ameaçar os ucranianos, né? Saiu ontem. Saiu uma grande quantidade de navios saíram aqui de Sevastopol. E não dá para saber exatamente qual é a ideia desses navios, né? Houve um aumento nessa atividade da Marinha Russa no Mar Negro. o que o pessoal aqui da Naval News que é o Sutton, né? Já cobri alguma coisa, já mostrei alguns posts dele. O Sutton está falando aqui é justamente que existe alguma expectativa. Pode ser que eles usem isso daqui para tentar um desembarque anfíbio em algum lugar. Existe alguma expectativa de que eles tentem chegar a Transnistria, levar tropas para a Transnistria? Eu acho isso tudo muito pouco provável, não me parece. É o mesmo caso lá de Bélaros. No início da guerra, quando eles tinham um fator surpresa, poderia ser mesmo. Eu acredito que estava previsto que eles fizessem desembarque anfíbio em Odessa para tentar tomar Odessa e coisa e tal. Mas se naquele momento eles não conseguiram, agora vai ser muito menos provável que eles consigam alguma coisa, né? Não sei qual é o plano. Pode ser também jogar mísseis cálibre na infraestrutura. ucraniana. Os mísseis cálibre russos são lançados a partir de navios. Pode ser essa a expectativa também desses navios todos saindo aqui do porto de Sevastopol. Vamos ficar sabendo nos próximos dias. E lógico, também tem a vantagem que torna esses navios todos um pouco mais vulneráveis para os drones marinhos ucranianos. Quem sabe a gente não acaba tendo boas notícias dessa história aqui. Bom, então, de grandes novidades foi essa. Vamos dar uma revisada aqui na linha de frente o que teve de mudança na linha de frente e, como eu já disse e já adiantei, não tem grandes mudanças. Os russos tentaram atacar Novoselivsk a partir de Kuzemivka, mas não conseguiram. Tentaram também atacar Kolomichika, mas nenhuma grande mudança. Está aqui aqui, Svatov. Aqui, Novoselivska, os ucranianos estão nessa região aqui. Kuzemivka, os russos estão aqui. Tentaram atacar, não conseguiram. Tentaram também a partir de Kolomivka, Stelmakivka, aqui, e também não conseguiram avançar aqui também. Então, por hora, não teve nenhuma mudança aqui. Aqui no sul, continuam os ucranianos cada vez mais próximos aqui de Criminar, mas na verdade não houve muita ação nessa área aqui. Ontem, o que houve foi tentativa russa de recapturar Ploshanka e Stelmakivka aqui na região, mas também sem sucesso. Ele está mostrando aqui um vídeo dos russos encaminhando tanques para Criminar a partir de Siverodonetsk. Parece que realmente a batalha por Criminar vai começar. Estão mandando muito equipamento para lá. Agora, uma advertência é que tem muita gente falando que esse vídeo aqui não está com pinta de inverno. Ou seja, repara que realmente se você olhar aqui não tem nenhuma indicação de neve, nenhuma indicação de frio. Isso aqui pode ser vídeo antigo. Pode ser que não seja agora. Mas também pode ser que seja. Pode ser que dá para ver que tem pessoas com agasalho aqui. Mas está um dia muito claro e não dá nenhuma coisa. As árvores ainda estão com muitas folhas. os pinheiros particularmente. Se você olhar mais adiante aqui na coisa os pinheiros ainda estão com muita folhagem. Então, provavelmente esse vídeo aqui é antigo. em Barmut, como a gente falou, teve aquele pequeno avanço russo no sul, avanço ucraniano no leste. Ele fala aqui que os ucranianos parece que os russos acalmaram depois desse contra-ataque que é ucraniano e isso desfez várias semanas de progresso russo em poucos dias. E também parece que tem reporte de que os ucranianos estão fazendo um contra-ataque também ao norte de Barmut, tentando retomar Iakovlivka e Bilorohivka e Berestrov que estão todas contestadas nesse momento. Nenhuma está totalmente tomada pelos russos, mas os russos estão avançando nessa cidade, já tomaram pelo menos uma parte das cidades e os ucranianos estão tentando agora retomar. Mas vamos ver o resultado disso, pode ser que não seja nada. Mais ao sul de Barmut, aqui próximo a Donetsk, também várias tentativas de avanço russo que foram repelidas pelos ucranianos, nenhuma novidade. Tem uma novidade na região de Marinka. Marinka é aqui próximo a Donetsk, essa cidade aqui, que os russos disseram que já tinham tomado toda a cidade de Marinka. Agora eles voltaram atrás falando que estão lutando no meio de Marinka. Não se sabe exatamente onde é que está isso daí, certamente estão brigando aqui, casa a casa, a disputa está muito forte aqui, essa é a situação atual, o que está mais claro aqui dessa história. No final das contas, os russos falaram que tomaram inteira e já voltaram atrás, não, não tomaram, estão brigando ainda, estão no meio da cidade. O Arestovitch fez mais uma live ontem, ele fala aqui no início um pouco sobre a linha de frente, mas não tem nenhuma grande novidade aqui em relação ao que a gente viu. Ele fala algumas coisas interessantes aqui, ele está dizendo aqui que o Rogozin, que é o cara lá da Roscosmos, que foi atingido na bunda lá e que está em situação grave, ele está reclamando que ele acha que foi traição, que foi alguém da turma ali que estava comemorando com ele, que deu a dica de onde era a comemoração e quem estaria ali de forma que os ucranianos puderam atingir esse pessoal. Isso é algo que já aconteceu lá em março quando os militares russos compartilharam a localização de forças do Kadirov com os ucranianos justamente por rivalidade entre eles. Isso é uma coisa preocupante lá para os russos, realmente. É o que eu falei para vocês, o Putin achou que essa guerra é tão fácil que ele preparou as forças dele de forma política, não de forma militar. O ideal seria você ter um grande comando que comanda todo mundo. Isso seria a visão militar da coisa. O Putin achou que ia conquistar a Ucrânia tão fácil que ele não se importou de colocar vários grupos diferentes lutando um do lado do outro. Os Kadirovitas, o pessoal do grupo Wagner, o próprio exército russo, entre aspas, exército da DPR, entre aspas, exército da LPR. Ou seja, vários grupos que estão na mesma região e que começou a ter rivalidade, principalmente quando a coisa começa a dar errado, um grupo começa a culpar o outro por ter deixado de atender, por ter deixado de ajudar. A gente já viu muita discussão aqui nos Telegram russos justamente de acusações contra generais do exército russo ou acusações contra um desses outros grupos e parece que de vez em quando tem essas traições também, né? E parece que foi isso que causou ali o problema com o Rogozin, né? O Irã ontem negou que esteja fornecendo armas para os russos, né? Apesar da gente ver vários drones iranianos caindo na Ucrânia, o Irã diz que não, que não tem nada a ver com isso. É lógico que estão mentindo, mas a questão toda é qual é o jogo do Irã nessa história toda, né? E outro parceiro importante da Rússia parece que está se distanciando da Rússia é a Grécia. A Grécia falou que vai transferir para a Ucrânia algumas baterias de S-300 soviética na defesa antiaérea da época soviética que a Grécia ainda tem e aquele negócio esses países do ocidente que estão agora na OTAN querem até se livrar desse material velho da era soviética e esse material ajuda a Ucrânia porque a Ucrânia está precisando disso e ela tem a vantagem de que ela já sabe operar esses sistemas então é muito mais fácil de trabalhar, né? Então parece que os russos estão chateados com os gregos por conta disso mas os gregos não vão mudar de ideia, não, né? Ele fala também da situação do Sakashvili que é um ex-presidente da Geórgia Geórgia é esse outro país aqui próximo à Ucrânia que tem um problema muito similar à Ucrânia no sentido de que os russos também inventaram lá duas entre aspas repúblicas separatistas que não existem não são repúblicas nunca houve movimento separatista ali também é a Ossétia do Norte aqui e a Bikásia esse outro pedaço aqui e da mesma forma os russos tentam controlar a política lá na Geórgia e atualmente o presidente da Geórgia é um presidente pró-russo então ele está meio que parado a coisa mas esse presidente anterior que é o Sakashvili ele é justamente pró-independência pró-ocidente e ele tem cidadania ucraniana também então ele já teve é uma confusão muito grande ali a geopolítica da região mas o fato é que em 2019 ele voltou para a Geórgia justamente para fazer oposição ao regime atual lá pró-Rússia ele é uma figura muito importante justamente porque ele é oposição a favor do ocidente ali na Geórgia mas ele foi preso e ele está fazendo greve de fome parece que ele está muito mal fisicamente e mentalmente devido a greve de fome e a expectativa é que ele pode morrer a qualquer momento e o que ele está dizendo aqui é que na verdade esse assassinato dele vai acabar tendo repercussões domésticas na Geórgia muito fortes porque vai ser a morte de um grande líder da oposição à Rússia ali na região pode acabar trazendo todo um novo grau de problemas para a Rússia ali na região o Instituto para Estudo da Guerra fala sobre a repercussão ainda da viagem do Zelensky aos Estados Unidos por parte do Putin o Putin fez um monte de eventos falou com um monte de conselho militar dele e também fez uma outra declaração com o Shoigu em parte o Putin em parte o Shoigu sobre as novidades do exército russo e tem algumas coisas muito estranhas nessa história e finalmente em algum momento ele usou o termo guerra se referindo a invasão da Ucrânia e aí aquele negócio mais curioso do mundo todo mundo até estranhou o Putin falou guerra porque o próprio Putin que botou uma lei dizendo que não pode chamar isso de guerra não é uma guerra é uma operação militar especial quem falar que é guerra está fazendo fake news e já tem uma pena lá de 15 anos e coisa e tal para quem fala fake news contra os militares russos eles não estão fazendo guerra e ele usou exatamente o termo guerra para falar isso nessa coletiva aqui e o pessoal não perdeu tempo o Nikita Yuferev que é um deputado de São Petersburgo já protocolou uma notícia crime falando que olha só o Putin chamou a operação militar de guerra então tem que prender o Putin por 15 anos porque ele está fazendo fake news contra os militares russos é lógico é igual fazer uma ação aqui no Brasil contra as arbitrariedades do Alexandre de Moraes contra a roubalheira do Lula aquela coisa toda que no final das contas você sabe que vai ser inútil mas você faz aquilo em protesto você faz para pelo menos mostrar olha só que cara idiota como ele próprio está quebrando a própria lei Alexandre de Moraes fez um monte de absurdos aqui no Brasil mais do que óbvio jogou fora a constituição brasileira e não adianta o máximo que você pode fazer é isso fazer uma petição para eles olha só você fez merda aqui não adianta eles vão passar por cima disso de qualquer forma o Ian Matviv ele faz uma observação aqui sobre o exército russo que é pertinente que é a questão de que olha só a gente não deve subestimar demais o exército russo porque a verdade é que eles estão aprendendo em alguns lugares eles estão aprendendo algumas coisas estão melhorando com o tempo o fato de você botar um exército em guerra eles acabam aprendendo aliás a grande vantagem do exército ucraniano é justamente essa eles estão em guerra desde 2014 então eles já estão com muita coisa adiantada nesse sentido então ele está falando aqui que é para tomar cuidado com isso não subestimar os russos não achar que eles estão mortos mas ele também concorda no final das contas que uma eventual ofensiva lá por Bélaros pelo norte tem pouca chance de dar resultado ainda assim é preciso tomar cuidado e tem também aqui a Dara Massicotti que faz uma outra observação interessante nessa história sobre as mudanças que o Putin e o Shoigu propuseram no exército russo a gente falou um pouco sobre isso ontem que eles propuseram um aumento para 1.5 milhão de tropas no exército russo um monte de aumento de divisão mas ela dá aquela quebra cada item que eles fizeram que eles estão propondo de mudança só para você entender o quanto é um desafio para a Rússia fazer isso então o primeiro item que eles falaram foi o seguinte com a Suécia e a Finlândia entrando na OTAN o distrito militar do oeste será retornado será dividido em dois vai haver de novo o distrito militar de Moscou e o distrito militar de Leningrado então antes de 2010 você já tinha esses dois distritos militares a Rússia ela tem hoje cinco distritos militares que é o do leste central oeste sul e norte e agora vai ter seis ou seja o oeste vai ser dividido em Moscou e Leningrado como era na verdade antes de 2010 que se trata de fazer todo um novo distrito militar um novo distrito militar do zero o Putin disse ao Shoigu que ele não vai ter restrição de dinheiro para o que ele precisar para o exército o Shoigu vocês sabem é corrupto para caramba é um personagem tipo Lula ou seja o que vai ter de corrupção no exército russo agora sai de baixo vai ser realmente alguma coisa impressionante isso se realmente isso se cumprir a Rússia não está tão bem assim de dinheiro para permitir esse tipo de coisa ele falou que vai criar três novas três novos locais de manutenção e reparo de veículos militares isso é algo que faz sentido o Shoigu disse que a culpa era do predecessor dele o cara que veio antes dele eu cheguei a explicar essa dinâmica esse cara que veio antes do Shoigu eu esqueci o nome dele agora mas ele era um cara muito rígido ele de fato conseguiu modernizar um pouco o exército russo de fato conseguiu diminuir a corrupção só que aí acontece o que está acontecendo aqui no Brasil o Bolsonaro deu uma diminuída na corrupção aqui no Brasil diminuiu um pouco as garras do Estado aí isso gera uma reação do Estado querendo voltar a corrupção novamente querendo novamente a roubalheira de novo e acaba desaguando aqui no Brasil no Lula e lá acabou desaguando no Shoigu assumindo o Ministério da Defesa e voltando a corrupção toda lá no exército russo enfim ele culpou esse cara por não ter feito esses locais de manutenção de veículos essas instalações de manutenção de veículos mas a verdade é a seguinte o Shoigu já está desde 2014 ou seja já está há bastante tempo já poderia ele mesmo ter feito esse tipo de coisa bom uma outra mudança que não dá para entender é que hoje as idades de inscrição de recrutamento no exército é de 18 a 27 anos e eles vão mudar para 21 a 30 anos botando um pouco mais aumentando a idade não dá para entender isso daqui a menos que você imagine como ela está dizendo aqui que a maior parte do pessoal entre 18 e 21 anos simplesmente fugiu da Rússia no momento da mobilização é uma possibilidade o pessoal mais jovem consegue sair do país com mais facilidade depois de uma certa idade é mais difícil você tem família coisa e tal então pode ter sido realmente o que aconteceu aqui eles vão criar três novas divisões do exército russo em Herson e Zaporizia faz sentido? eles não estão conseguindo nem cuidar das tropas que estão lá como é que vão criar três novas divisões lá isso não faz sentido nenhuma e também vão converter várias sete brigadas em divisões sete brigadas de forças que existem hoje serão transformadas em divisões o que significa aumentar por três o tamanho dessas coisas e de novo ok é uma coisa legal de fazer mas e aí vai ter gente para isso? isso não é uma coisa que você consiga fazer de hoje para amanhã ou em um ano apenas isso leva anos é um processo de anos também as defesas costais a guarda costeira imagino que seja defesa costeira serão convertidas em divisões também com muito mais equipamento e pessoas o VDV que é a elite dos paraquedistas russos também vai ter várias novas duas novas divisões de assalto na VDV sendo que o VDV vocês sabem foram usados pelos russos lá na na tentativa de tomada de rostomel bem no início da guerra e acabaram morrendo as pencas o pessoal do VDV ali estão muito depletadas as unidades atuais e aqui ela conclui dizendo que olha só beleza tem algumas coisas aqui que até fazem sentido outras não fazem sentido mas no final das contas o ponto é nada disso daqui é rápido nada disso é algo que possa ser feito a tempo de ajudar a Rússia nessa guerra com a Ucrânia bom aqui uma informação muito ruim em Mariupol vocês lembram desse teatro que logo no início da guerra o teatro estava servindo como abrigo de mulheres e crianças na cidade acabou sendo bombardeado pelos russos algumas estimativas falam em centenas de corpos ali o teatro está sendo demolido certamente é os russos querendo esconder os crimes de guerra deles ali na região certamente vai impedir qualquer investigação sobre esse crime de guerra um absurdo completo isso e só para complementar ontem dia 22 que é a maior noite do ano no hemisfério norte o dia mais curto e a noite mais longa do ano vários países apagaram as luzes em solidariedade a Ucrânia justamente pela Ucrânia está sem iluminação está ainda com os russos tentando destruir a iluminação da Ucrânia então em várias cidades do mundo fizeram essa homenagem aos ucranianos muito bacana a homenagem feita em Niágara olha só que legal e por final a igreja ucraniana autorizou os ucranianos a comemorar o Natal no dia 25 de dezembro vocês sabem a igreja ortodoxa ela comemora o Natal o nascimento de Cristo no dia 7 de janeiro então é o dia de reis mais ou menos que a gente comemora aqui mas de qualquer forma justamente devido a essa proximidade cada vez maior com o ocidente essa ligação cada vez maior com o resto da Europa com os cristãos de outras denominações eles autorizaram a comemoração no dia 25 então vários ucranianos vão celebrar dois natais vão celebrar no dia 25 e vão celebrar no dia 7 de janeiro obrigado por assistir o vídeo até o final além de curtir compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99 clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela R$ 1,99